Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer um voo aqui com o FIMM-X8 V2 2022. Vamos ativar os motores. Obrigado. Aproveitar para gravar. Ok. 82% de bateria. Estou aqui na fazenda Rio de Janeiro. Estamos indo contra o vento. 80% de bateria. Vamos ver a procedência do equipamento. 79% de bateria. E já estou à margem dos 400 metros. Aqui logo na minha frente tem uns pés de árvore. Vou tentar ver se eu consigo sair da frente dele. Antes que ele perca o sinal do FPV. Vamos ver se eu consigo. Tem várias folhas aqui à frente. Vamos ver, né? A urubu passando. 75% de bateria. Estou a 1 quilômetro. Eu estou usando aqui as duas gravações. A gravação de tela e a gravação no controle. No cartão de memória do celular. Que na verdade está no drone, né? Vamos ver se eu consigo ir. Pelo menos uns 4km. Eu acho meio difícil porque estou indo aqui contra o vento. Olha essa grota aí, pessoal. Olha por aqui. Essa baixada aí, olha. Aqui para mim também embaçado. Eu não sei se é por causa da força do vento. Olha o galo cantando. Eu não sei se é por causa da força do vento. E está jogando ar na câmera. Ou se é realmente só a questão da tela do celular. Nós vamos ver, né? Já estou chegando à casa dos... Deixa eu ver. Praticamente dos... 1900 metros. Passando da sede dessa fazenda. Esse é o FIMM X8, né? O V2 2022. 68% de bateria indo contra o vento. Lembrando. Quando ele voltar, ele vai voltar a favor do vento. Está uma rede de fio aqui, olha. Está vendo? Aí a estrada. Aí está a rede de fio. Passou a moto aí agora. Vamos prosseguindo. Estou a... 2.700 metros. 65% de bateria. Quero ver se com essa bateria eu chego a pelo menos... 4KM. O sinal aqui está bom. E lembrando, pessoal, que aqui eu estou... A minha frente aqui tem vários pés de árvores. Vários pés de árvores aqui. Tem pés de coco, tem pés de caju, tem palmeira e tem um pés de ciriguela. Já estou a 3KM. E vamos seguindo. Voltando a lembrar que eu estou... Indo contra o vento. Vou fazer uma volta aqui. Para a esquerda. Eu estou vendo uma... Clarão. É tipo um galpão lá embaixo. Até o momento aqui está fluindo muito bem. Vou vir para a esquerda, para a direita. Aqui eu vi que ele estava querendo perder um pouco de sinal. Porque eu botei para a direita, para a esquerda. E agora eu posto para a direita. Pronto. Cheguei praticamente a 4KM. 4KM. 57% de bateria. Vou baixar aqui o gimbal da câmera. Ótimo. Agora vamos trazer o equipamento de volta. Pronto. Vamos voltando. Olha o que é palmeira aí. Aquele chamado pé de coquinho, né? Agora eu vou estar vindo a favor do vento. É um excelente drone. Filmando em... 4K. 2.7K. 1080. É... É a resolução. Eu confesso a você que... Não tenho o que falar em relação a esse drone. Tem uma estabilidade muito fantástica. É um drone que é seguro. Em relação a força do vento. Ele suporta a força do vento. Tem um bom sinal. Tem um bom tempo de bateria. O que eu não gosto... É a pessoa dizer... Olha... Pega o drone. Bota o drone na praia, né? E voa mar adentro. E aí começa a dizer... Ah, meu drone foi a... 5KM de distância. Peraí. Ninguém vai ter gosto. Ninguém tem prazer em estar voando. Mar adentro, né? Primeiro, não tem nada para ver lá. Segundo... Não tem nenhuma interferência magnética. É tudo livre. Aí todo drone vai. Né? Agora eu quero ver dentro da cidade. Eu quero ver numa mata. Né? Numa fazenda em que tem muitas árvores. Aí sim. E outra coisa. Esse negócio de bate e volta. O cara vai e chega lá pulso. E quando volta, volta no desespero. Não. Aí não funciona. Tem que ser aquela coisa que você vai. Faz seu voo panorâmico. Poxa, fui a 4KM. Tá legal. Posso dar um girozinho aqui e depois voltar. Aí é beleza. Agora o simples fato da pessoa ir no desespero e voltar desesperado. Isso pra mim... Não funciona. Eu tive o Mini 2. Que eu até vendi ele. O meu Mini 2 eu fui o quê? O máximo que eu fui foi 4KM e meio. E por pouco eu não perco o drone. Né? Por pouco. Porque não teve bateria o suficiente pra ir. Né? E fazer voos e depois retornar. Eu tive que vir mesmo no desespero. E ele já chegou com 10%. Ah, José Val. É porque a sua bateria tava com defeito. Não. Eram 3 baterias. Eu comprei o Combo. E todas as 3 teve lugar que o drone só foi... Opa, nem entendi. Ai, meu... Coisa aqui não... Deixa eu até... Botar a resolução. Ok. Foi as 3 baterias. Né? E realmente... Fui com o drone. E tinha lugar aqui com 2 baterias. Deixa eu baixar mais aqui, ó. Opa, aí não. Pera aí. Mais um pouquinho. Ótimo. E teve lugares realmente que... O drone não chegou aí a 3KM. Né? Ah, então era o chip 5.8. Que não tava bom. Não tava desde quando eu comprei. Comprei novo na loja. Né? E nos primeiros voos... Queimou logo o chip. Ah, Giseval. Porque você deixou o drone esquentar. Deixou o drone parado muito tempo. Não. Não tenho esse negócio. Liguei o drone. Calibrei. Pronto. Fiz o teste de voo. Levanto ele 2 metros. 3 metros. 3 metros. Levanto ele. Boto pra ir pra direita. Boto pra ir pra esquerda. Boto pra ir pra frente. Pra trás. Respondeu muito bem os comandos. Agora sim. A gente bota o drone pra... Pra decolar. E... Não fica enrolando com o drone ligado. Né? Pra não esquentar a placa. E infelizmente o meu... Nos primeiros dias... Queimou logo o chip. 5.8. Eu voava na frequência 2.4. Cheguei aí a 4.5 km. E por pouco não perco o drone. E logo após com... Com uns... Trinta dias mais ou menos... Queimou o controle. O controle apagou totalmente. Fiz o procedimento. Que o fabricante me disse. Olha. Boto num... Um carregador mais potente. Assim, assim, assim. Botei. No primeiro dia ligou. Fiz uns 2, 3 voos. Guardei. Quando fui ligar. Não ligou mais. Fui e cumpriu do controle. Né? Aí por descarrego de consciência. Eu fui e vendi. Mas explicando pra pessoa. Olha. O controle já não é mais o original do drone. Mas é controle original do DJI. E isso só voa na frequência 2.4. O mesmo valor que eu comprei. Né? Eu comprei por 2.600. Eu vendi por 2.500. Enfim. Comprei o FIMI X8 Mini. Nunca tive problema. Nunca. O fabricante promete 5 km. Eu cheguei aí a 4 km. 999 metros. Que é o que ele vai. Certinho bateu o prometido pelo fabricante. Aí eu fiz o que? Eu digo. Eu vou migrar do DJI. Pra linha FIMI. Aí vendi o meu FIMI X8 Mini. Comprei o FIMI X8 Mini V2. Show de bola. Ótimo. Tempo de bateria. Fenomenal. Gostei. Aí agora fui e peguei o FIMI X8. O X8ão. Né? O V2 2022. E tô hiper. 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 Hiper satisfeito. Olha o tempo que eu já voei. Veja só. Eu voei com 80% de bateria. 80 e pouco por cento de bateria. Olha o tempo que eu já voei. Fui contra o vento. Fui a 4 km. Já tô voltando. Filmando. Gravando na tela. E olha quanto eu tenho de bateria. 37% ainda. Então. Qualidade de câmera muito, mas muito fantástica. Não tenho o que falar. O drone é ótimo. É excelente. E é como eu disse. Pra um bom piloto. Todo drone é bom. Vai depender pra que ele quer. E pra um piloto ruim. Todo drone pra ele é ruim. Do melhor ao pior. Né? Então. Tá aqui. Não tenho o que me queixar. O DJI. Eu tô falando da linha Mini. DJI. O Mini 2. O melhor foi o Mini. O Mini 1. O Mini 1 era top. Mas é limitado na distância. Né? O Mini 2. Pra mim. Foi só frustração. Ó. Tô chegando aqui. Agora eu vou passando bem de frente a câmera do drone. O Mini 2 pra mim foi só frustração. No tempo da bateria. É um drone que tem uma estabilidade muito boa. O Mini 2. Mas não tem bateria pra você voar. Você tem que comprar bateria estendida. Vou baixar aqui a câmera pra mim. Pronto. Eu tô aqui. Você tem que voar com bateria estendida. E um outro detalhe também. Lembrando, né? Diga-se de passagem. É um drone que você compra, mas arriscando. Ele queimar o chip 5.8 ou então queimar o controle. Se não queimar, ótimo. Parabéns pra você. Show de bola. Felicidade. Desfrute do seu drone o máximo que você puder. Mas tá aqui, olha. É excelente o drone. Não tenho o que falar. Não tenho pontos negativos. Pra falar em relação ao drone. Aí o pessoal fala, ah, o meu trincou o braço. Mas por quê? Porque, ó, veja só. Ó, veja só. O drone, ó, ó. O drone não é pra você dar arrancada no voo. É pra você, primeiro, dar uma aceleração, uma acelerada. Acelerou legal, aí sim. Agora você pode botar o manche pra frente. Eu baixei ele aqui. Eu tô com 29%. Vou pousar ele. Pronto. Showzão de bola. O drone é pra você fazer o quê? Você fazer seu voo. Quando você for decolar com o drone, não levante ele bruscamente. Levante ele suave, certo? Quando você for voar com o drone, acelerar ele pra ir pra frente, não dê aquelas arrancadas bruscas. Acelere ele normal. Depois que você acelerar normal, aí sim. Aí agora você pode, como diz, né? Engatar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e vai embora. Mas não queira dar arrancada no drone. Porque isso não é drone de competição. Tá bom? Que nem algumas pessoas têm dado arrancada aí e tá dando problema aqui, olha. Vou tentar. Vou sair daqui agora, pessoal. Vou sair daqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu desligar aqui o aplicativo. Cadê? Deixa eu sair daqui do aplicativo. Ok. Vou desligar ao mesmo tempo também o drone. Desligado. Vou continuar no gravador de tela e deixa eu virar aqui pra mim. Pronto. Tô aqui, ó. E não queira dar arrancada no drone. Por quê? Porque quando você dá arrancada, que o drone faz isso, ele dá aquele impacto. Que o drone é bom, é brusco. Ele dá aquele impacto. Então você acelera ele. Ó, tá no chão. Quando você levantar, não levante rápido. Assim, ó. Acelerou, levante ele suave. Deixa ele marcar praticamente o home point, que ele faz isso. Pronto. Marcou ali. Você sobe, suave. Quando você acelerar pra ir pra frente, não acelere bruscamente. Acelere normal. Depois que ele pegar velocidade, você aí vai embora. Por quê, gente? Porque olha o tamanho dos braços do drone. Olha o tamanho dos braços. Os braços são longos. Tá bom? Então, existem duas forças aqui. A força aceleração pra manter o drone no ar. Que ele tá forçando pra se estabilizar. E a segunda força aceleração, que é você acelerando o drone. Então, são duas forças que o drone tem que sustentar. Quando você acelera bruscamente, a tendência é trincar os braços. Mas quando você acelera normal, é raridade você ter problema com esse drone. Tá bom? Então, voltando aqui pra mim. É igual um carro. Você não sai dando arrancada brusca. E se você der arrancada brusca no carro, sem problema. Mas sabendo que lá na frente você vai ter problema. Desgaste de motor. Peça de motores. Infelizmente, isso vai acontecer. Bom, deixa eu sair daqui do aplicativo. E deixa eu vir pra câmera mesmo. Pronto. Então, é isso que vai acontecer. Se você fizer, conforme o fabricante promete. Conforme aquilo que a gente te ensina. Que é bom pra você. Você vai ter seu drone durante um bom tempo. Levantou o drone, não fique voando por meio das árvores. Porque é um drone que não tem sensor de obstáculo. Levantou o drone, bote acima das árvores, dos fios e das casas. E faça seu voo tranquilo. É raridade um drone desse, olha. É raridade ele cair. É raridade. Não vou dizer que não caia. Pode cair sim, porque é uma máquina. Mas é raridade. 100% dos problemas dos equipamentos. 80%, 90% é erro humano. O cara não olha o tempo. Não procura ver como é que está o clima. Tempo, como é que está o vento. Como é que está a temperatura. Ele não olha nada. Simplesmente ele olha assim. Poxa, está fazendo sol. Então eu vou levantar o drone. Como diz, vou soltar o drone. Aí só porque está fazendo o sol, o cara simplesmente levanta. Não olha as interferências magnéticas. As nuvens eletromagnéticas. Nada disso. O vento, nada. Simplesmente ele levanta o drone e vai embora. E o drone acaba indo embora mesmo. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Se inscreve no nosso canal, dá um like, comenta e compartilha. Me perguntar, José Val. Para a questão profissional, esse drone serve? Estou te falando como profissional serve. E vou te dizer por quê. Aguarda um pouquinho aí. Vou te dizer por quê que serve. Eu estou aqui na sede da fazenda. E vou te dizer por quê que ele serve. E estou te falando por conhecimento de causa. Estou te falando pelo seguinte. Porque... Eu não vou com drones pequenos. Não estou acostumado a voar somente com drones pequenos. Né? Aguarda um pouquinho aí. Pronto. Opa. Pronto. É por causa disso aqui também, olha. Está vendo aqui? É porque nós temos experiência, pessoal. A experiência não é somente em drones pequenos. Em grandes... Em drones grandes também. Nos drones robber, semiprofissional, nos drones brinquedo e lazer e também nos drones profissionais. Para quem não conhece, esse aqui é o Agras T20P da DJI. É um dos mais novos, um dos mais recentes. Saiu agora o T50 e o T20P. Desculpa. O T25P. Mas esse aqui... Eu estou falando porque eu já fiz mais de mil voos com esse... Mais de mil não. Mais de dois mil voos com esse drone. Mais de dois mil. E digo para você, é excelente em todos os aspectos. Em todos. Em todos os aspectos que você imaginar, ele é seguro e é excelente. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.